31 de dezembro de 2021 Mais um vídeo para o canal de Associação da Amazônia Aqui está o vídeo aqui Para cima da Chapada dos Veadeiros Aqui está o nosso serrado Araleiro Aqui é onde tudo começou Aqui é a porta, a entrada Da Chapada dos Veadeiros Aralas voando bem ali Aqui é a área da Serra, o Morro da Baleia Chamada Que é a porta aqui A entrada da Chapada dos Veadeiros Com duas aralas ali Lá na frente não Então isso aqui é uma satisfação Que a gente pode mostrar que tem um canal Diário, por favor da Amazônia Você termina com um brado de selva